Um novo vírus transmitido pela picada de insetos está preocupando a Secretaria Estadual de Saúde do governo de Mato Grosso. Ainda não há registro de nenhum caso da febre chikungunya no estado, mas no Brasil quase 80 pessoas já foram infectadas pelos mosquitos transmissores. Tanto a população quanto os profissionais de saúde devem ficar atentos e não negligenciar os sintomas da doença. Os mosquitos Aedes albopictus e o já conhecido Aedes aegypti são os principais transmissores da doença chikungunya. De acordo com o Ministério da Saúde, 79 casos foram confirmados no Brasil, sendo 33 infectados em Feira de Santana, na Bahia, 8 em Oiapoque, no Amapá. O restante, 38 casos importados de pessoas que viajaram para países como Haiti, Venezuela e Ilhas do Caribe. No centro-oeste, 3 casos no Distrito Federal e 1 em Goiás. A doença ainda está em estudo, mas é semelhante aos sintomas do dengue, mantendo o mesmo quadro de evolução em casos graves. O diagnóstico da doença pode ser laboratorial ou clínico. A contaminação pode causar dores severas que podem durar meses ao invés de dias, o que faz menção do nome chikungunya, que no dialeto africano significa corpo que se dobra, em referência às fortes dores nos joelhos, cotovelos e calcanhares que se manifestam nos infectados. Os principais sintomas da febre chikungunya é febre alta, dor muscular e nas articulações, cefaleia ou a dor de cabeça e exantemas. Exantemas são manchas avermelhadas na pele, característica desse tipo de virose, assim como a dengue também. Até o momento não há casos registrados da doença em Mato Grosso, mas a Secretaria de Saúde do Estado trabalha com a possibilidade da chegada deste vírus. Para evitar, trabalha com o plano de contingência estabelecido pelo Ministério da Saúde. O plano de contingência também prevê um plano de mobilização médica para proteger a população no sentido de detectar a doença, investigar laboratorialmente e tratá-la oportunamente para evitar casos graves. Para isso, o médico precisa conhecer sobre as características da doença e sobre a melhor forma de tratamento. Lembrando que o tratamento não é específico, não existe remédio para tratar chikungunya. Então, o médico tem que ter habilidade para detectar os sintomas e atacar os sintomas, fazer com que o organismo da pessoa esteja preparado para que a pessoa consiga superar os danos da doença. Enquanto o plano de contingência ainda está em formação, é preciso combater o mosquito para evitar a transmissão. São as mesmas ações de eliminação dos criadouros do mosquito do dengue. É importante fechar caixas de água, não acumular recipientes que acumulam água em quintais, verificar as calhas e colocar areia nos pratos dos vasos de planta.